Quem é esse Pokémon? Se você sabe quem é esse Pokémon, coloque nos comentários! Quem acertar vai estar aparecendo no próximo vídeo! Igual a esses inscritos que acertaram o Pokémon do episódio passado! Ah, e não esquece de estar inscrito no canal e com o sininho ativado, ok? Agora, bora pro vídeo! So sorry, dude! Eu sou o Levi, bem-vindo de volta a mais um vídeo, galera! Mais um vídeo de Pixelmon aqui pra vocês! Galera, essa série tá muito boa, vocês tão gostando pra caramba! E eu tô amando fazer essa série, galera! Mas, ó, se você não for inscrito ainda, galera, se inscreve! E também ativa o sininho, mano! Porque quem ativa o sininho recebe os vídeos primeiro! Você sabe disso? É, mano! Recebe os vídeos primeiro e também... Mano, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like! Que é muito importante você deixar o like, beleza? Ajuda bastante o canal! E também fala assim, ó... Ó, Levi, eu tô gostando dessa série! E eu gravo mais vídeos dela, beleza? Mano, hoje, na verdade, no episódio passado... A gente fez a evolução, galera, do nosso Tiranitar! Olha só ele aqui, como tá bonito! Tá cheiroso! Tá bonito! Mano, ele aqui é muito bom! Porque a nature dele é maravilhosa, galera! Essa nature aqui é a melhor nature que tem pro Tiranitar! Que é a de Adamantium, mano! Se não vai encontrar outra melhor do que essa... Essa aqui é ótima! E foi o Pedro que me deu, mano! Olha só! O movimento dele também... Esse Heart of Quack aqui... É o melhor movimento que tem pra ele também! É um dos melhores, na verdade! Não sei se é o melhor, mas é um dos melhores, galera! Então, mano... Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque eu tenho que escolher um lendário pra levar pra batalha final, galera! Tá chegando, tá muito perto... Na batalha final, e a gente precisa se preparar, galera! A gente precisa ficar muito forte pra essa batalha final, e a gente precisa também levar os pokémons certos! Porque, mano... Eu só vou precisar levar um lendário, e um... Não, na verdade, eu necessito, preciso, é obrigatório levar só um lendário, e também... E tem que levar o meu inicial aqui, que é o Typhloser! Olha só que bonito ele, mano! Esse meu Typhloser eu preciso também levar pra batalha final! Mas, olha só ele aqui, mano! A nature dele é lax! Eu tenho que... Eu tenho... Se der pra mudar, galera, eu preciso mudar essa nature! Uma... Melhor nature pra ele é a timid e a modest, mano! Só que eu não tenho nenhuma delas, ó! É lax! Então, os movimentos também... É... O inferno, eu acho bom! Porém, ele é bem devagar, galera! Ele é bem... É tipo, a velocidade dele é muito pouca! O flamethrower, eu gosto! Já o poder dele, já eu não gosto tanto! Mas, o Double Edge e o Burn Up são os melhores ataques dele! Olha só! 120 e também 130, galera! Com 100 de acursos, que é tipo, rapidez ligeirinha! Top da balada, mano! Já o Speed dele é muito bom! A defesa dele também é legal! Já o SP ataque é ótimo, mano! Muito bom mesmo! Esse meu Tiranita, tá bom! Esse Tyflothon tá bom! Mas a gente precisa fazer algumas alterações, como a nature dele! Se puder mudar, galera! Coloque nos comentários que eu preciso mudar a nature dele! Beleza, mano! Olha só isso, mano! Hoje, eu vou poder... Eu vou necessitar, na verdade... É... Colocar, mano! Pegar alguns Pokémons! Três lendários, na verdade, mano! Eu vou... Nossa, mano! Olha o meu Paukia ali em cima da casa, mano! Sai daí, Paukia! Pelo amor de Deus, mano! Não vai quebrar essa casa, não! Mas, ó! Galera! Hoje... Opa! Hoje eu vou precisar pegar três Pokémons, mano! Três lendários! Mas... Contudo, todavia... Como lendário é difícil de pegar, mano! A gente vai ter algumas dificuldades! Claro! Pra pegar lendário precisa ter dificuldade, mano! Então, ó! Eu vou precisar dessas três Orbs aqui! E eu também vou precisar... Deixa eu ver... É... Desse aqui! Water, Stone... O que mais? Esse aqui, ó! Thunder, Stone ou Shard! E... Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro que eu preciso? Tá aqui, ó! Fire, Stone, galera! Eu preciso dessas três coisinhas aqui! Pra eu fazer a Orbs que eu preciso, mano! Sabe aqueles Altar que a gente pegou o Aseios, pegou o Paukia, pegou o Dialga? Pronto! Não tem nada a ver... Minha cadeira! Tem a ver sim, mano! É um Altar parecido com ele, porque spawna em regiões bem específicas, tá? Ó! A gente pegou essa Orbe aí primeiro, essa Pedrinha, essa Stone, certo? Fire, Stone! Essa Thunder, Stone! E a gente vai pegar agora essa Water, Stone aqui, ó! Pronto, galera! Pronto! Agora a gente bota aqui a Zorb e vai colocando ela aqui, ó! Uma, beleza! A outra Thunder e a outra Firestone, galera! Pronto! É... Já com essas Firestones aqui, deixa eu guardar essa aqui... Pronto! A gente vai poder pegar os Pokémons! Pronto! Ô, Levi! É só isso? É... Vai pautar aí, acabou? Não, mano! Não é só isso! Se fosse, seria maravilhoso, mano! Sério! Seria muito bom! Porém, a gente precisa fazer algumas missõezinhas aqui, mano! E não são missões muito fáceis, não! Não são missões muito fáceis! Ó, quando a gente clica aqui na Orbe... Qualquer uma dessas três, tá bom? Ó, vou clicar nessa da Frozen... Quando a gente clica, vai ter aqui, ó! Você precisa de 375 mais de Kyo's para a Orbe ficar cheia! Galera, é o seguinte... Vou traduzir aqui o que que eu acabei de falar! A gente precisa, obrigatoriamente, matar 375 Pokémons com essa Orbe no inventário, galera! Ela, estando aqui no inventário, a gente precisa matar mais 375 Pokémons, mano! Levi, 375... Eu não escutei direito! 375, 1, 3, 1, 7, 1, 5... Exato, mano! Exato! Então, todas elas a gente precisa de 375 Mortes! Ó, eu vou pegar esse Maripi aqui, ó! Pegar, na verdade, não! Vou matar ele logo! Eu sou... Eu sou... Eu tô com raiva hoje! Vou matar! Pronto! Matei ele aqui! Vou dropar tudo aqui! E, galera, olha só isso aqui! 374, mano! E os outros 375! Galera, primeiro, eu vou pegar essa Orbe de Frozen aqui! Que essa Orbe de Frozen, a gente consegue pegar o Articuno! Isso, mano! O Articuno a gente consegue pegar! Essas outras aqui, a gente consegue pegar o Maltreus! Acho que é assim que se fala! Maltreus, Maltreus! E o outro... Eu me esqueci o nome agora, mano! Eu esqueci o nome do outro Pokémon que a gente consegue pegar! Porém, a gente precisa matar, no total, são tipo 375, mais 375, mais 375, mano! Eu vou até fazer as contas aqui no meu celular, mano! Porque eu quero saber quantos que a gente precisa matar aqui, mano! Porque é muito Pokémon, mano! É muito Pokémon! Tô até mexendo só com o Mamão aqui! 375 vezes 3... A gente precisa matar 1.125 Pokémons, galera! 1.125 é muito Pokémon! Sério! É muito Pokémon! A gente vai ter que passar muito tempo aqui! Porém, galera! Esse episódio aqui, eu não vou conseguir pegar eles porque, cara! 375 Pokémons, mano! Eu fiz a Orbe com vocês, mas não vou conseguir pegar 375! Ainda mais em 1.125, mano! É aí que eu não consigo mesmo! Porém, eu quero mostrar pra vocês como está o Altar, mano! Eu já fui no Altar, eu já marquei Spallpoint! Deixa eu ir lá, ó! Spallpoint, cadê? Tá aqui, ó! Altar congelado! Olha só! Vamos dar Teleport! E aqui está o Altar, galera! Aqui está! Aí a gente vai colocar a nossa Orbe bem aqui no meio! E a gente consegue spawnar o queridíssimo Articuno, Maltris, todos os Pokémons que a gente quiser aqui! Não, na verdade, todos não! Todos esses 3 que a gente quer, mano! Porém, já no Embalo, já que a gente não vai conseguir pegar esses 3, esses 3 Pokémons, a gente vai pra um ginásio, mano! Por que não a gente não vai pro ginásio? Já que a gente está aqui, vamos pro ginásio, mano! Esse aqui é o ginásio de lutador, mano! E nada melhor do que estar com o meu Lucario aqui, o Mega Lutador, mano! O Mega Lutador que a gente ama pra caramba, mano! E eu quero ver... Olha só que maneira você esquina, mano! Ficou top! Bom, eu vou colocar aqui o meu queridíssimo Lucario e vou fazer a Mega Evolução dele, óbvio, mano! Óbvio! Já chega aqui com Ariamama! Como é? Calma, calma! Ariama! Ariama, mano! Eu vou tacar um Aure Sphere! Vamos ver se vai dar certo, galera! Eu sei que lutador contra lutador... Mas, mano, eu quero testar meu Lucario! Já que a gente está aqui no ginásio de lutador, mano... Por que não trazer um Lucario, né? E olha só o dano, cara! O dano dele foi muito bom! Mas, óbvio, vamos ver se ele vai me dar dano? Caramba, Lucario! O que é isso, mano? Mega Evolução! Arregou, mano! Esse Lucario arregou agora porque, meu amigo, olha o dano que ele me deu, mano! Caramba! Desculpa, galera, desculpa! Trouxe aqui! Vamos ver se a gente consegue tacar outro aqui, mano! Eu vou tacar um X... Não, vou tacar um outro fight! Force Palme, mano! Ok! Deu mais a dizer... Eu acho que ele vai matar meu Lucario agora! Matou! Matou meu Lucario, mano! Caramba! Assim! De mão lavada, mão beijada, velho! Bom, eu quero testar o meu Dialga, meu Palme e meu Aseus! Primeiro eu vou testar o Dialga! Olha, nossa! Olha que Pokémon lindo, mano! Olha que Pokémon lindo de bonito, cara! Ele é muito legal! Ele é muito bonito mesmo! Ó! Vamos tacar esse que é de... Ó! Nossa! Mano! Ah! Olha o Lucario! Mano! Como esse Lucario tá mais forte! Caramba! Meu Lucario tá level 90 e não tá dando esse dano todo! Mas, ó, Palme, ó! Eu confio em você! Certo? Aura Sphere nesse cara aí! Vamos ver se você tá bom bastante pra matar esse Lucario! Por favor, ativa essa defesa pra você não morrer, mano! Não morreu, galera! Não morreu! Lucario! Um beijo pra você! Mas você foi embora, mano! Você não foi forte! Não foi paro com o meu Palme aqui! Vamos lá! Tacar outro Aura Sphere! Não! Deixa eu tacar outro aqui, mano! Pra testar esses Dragon aqui! Vamos ver, ó! É... Metade do dano foi bom, mano! Pauquia quase vai pra vala, meu amigo! Deixa eu tacar outro Dragon! E tchau, mano! Um beijo pra você! Infernape! Nossa, eu jurava que ele era de fogo, mano, esse Pokémon! Bom saber que ele é, tipo, lutador! Beleza? Olha só! Outro Aura Sphere aqui! Vamos ver se... Nossa, mano! Agora a gente vai tacar o Aseus, mano! O dono! O deus! Do universo Pokémon! Eu quero ver se você vai conseguir me matar, mano! Half Power! E... Um beijo, mano! Vai-te embora! Que meu Aseus aqui tá muito forte, galera! Eu tô cogitando muito a gente levar o Aseus, galera! Sério mesmo! Porque ele é muito bom, mano! Ele é muito bom mesmo! Olha o dano! Mas, ó! Eita, caramba! Vamos ver se ele vai... Ok, ok! Deu o Lear! Não me dá dano, mas diminui o ataque! Se eu não me engano, é defesa! Alguma coisa assim! Mas, ó! Eu acho que foi defesa que ele diminuiu, hein! Ai, caramba! Ele vai me dar dano agora? Não me deu dano! Vou atacar um Cosmic Power, que é um tipo psíquico! E ele evolui agora! Ele aumentou o meu ataque, o meu defesa, alguma coisa assim! Eu acho que foi... Eu acho que ele aumentou o ataque! Ele aumentou o ataque, galera! Vamos lá! Ahn... Refresh! Health Power! E... Boa! Acabou, mano! Conseguimos a nossa insígnia desse ginásio lindo de bonito! Olha só que bonito, mano! Take all! Agora a gente volta pra casa, galera! Mas antes, vamos ver quantos a nossa Orbe já tem! Ah, não dá pra upar com... Ah, mano! Ginásio! Não dá pra upar essa... Ah, velho! Não sabia, cara! Não sabia mesmo! Mas, ó! Pelo menos a gente tem! Eu preciso upar essa Orbe, mano! Pra gente poder pegar o Archicuno! No próximo episódio a gente pega, mano! Então, fiquem despreocupados que no próximo episódio a gente já vai pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis insígnias! Falta só mais duas pra gente conseguir completar todas as insígnias e ficar livre de insígnias, galera! E, mano, lembrando que, é... dimensões! Vocês colocam nos comentários dimensões, Levi! Você vai pra dimensão? Eu vou sim, galera! Então, esperem! Bota nos comentários qual dimensão eu devo aí, qual Pokémon eu devo pegar lá, porque vai ser muito legal ir pra dimensão e pegar Pokémon lá, tá bom? Que não seja lendário pra gente fazer a nossa equipe! Me ajudem com nomes de Pokémons que eu posso estar pegando pra completar a nossa equipe! E eu vou pegar aqui meu Aceus, lindo ou de bonito! E vou subir nele, porque ele... Nossa, mano! Ele foi lá... Beleza, mano! Olha só aqui! Deu uma lagadinha, mas olha só, mano! Galera, esse já ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês querem ver o... O... Me esqueci o nome dele! O Pokémon que eu peguei a Orbe aqui! Pra gente estar com ele aqui, mano! A gente... Me esqueci o nome dele, mano! Me esqueci! Bota nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Um beijo, um abraço! Fica com Deus e até a próxima, galera! Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto